Bom, agora eu vou fazer usando a tupia laminadora Bom, para vocês entenderem aí eu não vou fazer um passo a passo Mas eu vou explicar porque senão o vídeo fica longo demais e não tem necessidade É fácil de entender Vocês viram que eu fiz esse aqui colado E através desse aqui eu já desenvolvi aqui Eu nunca fiz peças desse formato Aí imaginei um jeito de explicar a vocês Então, o projeto original dele que ele mostrou seria da mesma espessura Exatamente igual, só que ele frezou em 6mm Está aqui uma placa de 6mm Ele usou um cru, estou usando aqui um revestido Vocês vão ver que esse revestido não está empenado É uma peça pequena Mas de um lado só, de uma façada, ele costuma empenar Mas esse aqui está legal Aí eu vou fazer os frisos e vamos ver se ele vai Porque normalmente quando você frisa ele Por você frisar isso aqui ele empena Então é por isso que eu não gosto de fazer frisado Então o que eu fiz? A peça que está no tamanho Encostei aqui, pus um retalho de MDF de 6mm Aqui é uma placa de 15mm Que eu tenho que bater pregos Então preguei aqui Encostei a placa, pus esse aqui é um retalho Está aqui maior, dá para ver que é um retalho Um outro retalho do tamanho dele E preguei aqui que ele entra justinho Pus um outro aqui e um outro aqui Tem que ser maior porque eu preciso pôr as paradas da tupia Para a tupia fazer isso Então como ele entra justo, não tinha como tirar Eu fiz um buraco aqui com formão mesmo Que eu enfio aqui e tiro Então a peça está aqui Se por acaso você vai fazer direto sem essa peça de referência Você vai marcar Você precisa marcar onde você vai fazer os frisos Marquei aqui Como ele é quadrado, não preciso fazer aqui Agora se for retangular, você vai ter que fazer isso dos dois lados Aí você vai fazer o que eu vou explicar aqui E você vai fazer do outro lado também Nesse caso é quadrado, não precisa Porque eu viro para qualquer lado e dá certo Então você tem que riscar aqui Riscou aqui, aqui Mas esses riscos tem que ser certinho Esse aqui eu não preciso porque eu já tenho esse Então a ideia é o que é? A ideia é entrar com a tupia aqui e fazer os frisos Como eu vou fazer seguindo o que ele falou lá Eu não sei se é exatamente Mas aqui como eu fiz 8 milímetros Eu vou deixar 8 milímetros Só que eu não tenho uma fresa de 8 milímetros Eu tenho de 8 milímetros aí, mas com rolamento Essa aqui é uma fresa de 5,5 e 6 milímetros E eu não tenho uma de vídeo dos dois lados Eu já deixei ela no alto aqui Ela pega mais ou menos os 3 milímetros Para a profundidade Está regulado Aí como é que você vai fazer esse gabarito? Como é que eu chego nesse gabarito? Eu vou fazer dessa seguinte forma Deixa eu mostrar como é que eu vou fazer Para depois explicar Então Como essa tupia aqui é quadrada A redonda é só você ver se todos os lados são iguais É a mesma coisa Vai dar basicamente o mesmo Como essa quadrada E ela não é centralizada pela base Aqui tem uma distância Aqui tem a mesma Essa distância daqui para cá é a mesma Daqui para cá mesmo Daqui para cá mesmo Só que aqui é diferente Então Eu vou sempre deixar o fio para o meu lado O fio está para o meu lado Então eu vou conseguir fazer dessa forma aqui Para não dar erros Eu passo sempre aqui Como é que eu cheguei nessa medida? Então eu encosto aqui Vou deixar o fio para o lado de trás Encosto a fresa aqui Onde ela vai E coloquei essa prata Está certinho Galguei aqui certinho Do lado de cá Aí para saber a outra Eu encostei no segundo gomo No segundo friso E medi Fui na máquina Cortei várias madeiras Depois antes de fazer Eu testei todas as madeiras Para ver se ela não aumenta Ela aumentou um pouquinho Eu fui lá Tirei um pouquinho aqui de lado Até eu chegar Vocês vão ver que se eu pegar aqui Por exemplo Só que essas madeiras Tem que ser bem galgadas Pessoal Senão vai dar zebra Vocês vão ver que Quando chegar no final Aqui ó Eu testei Estava um pouquinho maior Quando chegava no final Ela ia um pouco para lá Se eu não tivesse feito esse modelo Eu ia pelo risco Aí eu diminui Aí eu diminui Achei esse termo Então vou começar Dessa forma Daqui para lá Daqui para lá Só que aqui é o seguinte A fresa é menor 2 milímetros É exatamente isso aqui Então eu Eu vou começar com isso aqui Eu faço Aí eu vou colocar essa peça E faço aqui E assim por diante Se a fresa tivesse 8 milímetros Não precisaria ter essa peça Era só Era só colocar Não precisava disso Era só pôr direto E eu faria a marcação da mesma forma Tá Estou colocando isso Que é para ficar igual Que eu estou mostrando Para fazer uma peça Exatamente igual Então vamos lá Tiro E por que que eu vou fazer Dessa forma Pondo várias madeiras Porque Eu já vi gente fazer Encosta aqui Passa E deixa aqui sem nada Só que a mão pode dar uma balançada E estragar Então por isso que eu vou pôr madeira Dos dois lados Então nesse caso Começo por aqui Deixa eu tirar Vou tirar fora Aí eu vou pegar a peça Que eu estou fazendo Ela encaixa Certinho aqui Vou calçar com essa peça E vou pôr Põe a máquina aqui E vou pôr as outras Todas elas Por que que eu vou pôr as outras Porque as outras Não vai deixar a máquina A máquina Movimentar Eu tenho o canal aqui Aí é só Fazer E mandar ver Nesse caso Essa peça aqui Tinha que ser um pouquinho Mais comprida Como não tenho Mais comprida Eu tenho outro Pedaço aí Então eu vou pôr esse pedacinho Também Aí é ligar a fresa E fazer Tiro Tiro o calço Que aí vai dar Os oito milímetros E põe o calço Do lado de cá Vou colocar o calço aqui Eu tenho Não tenho a fresa de oito Senão era mais fácil De fazer Bem mais fácil Entenderam? Tirei daqui Coloquei tudo pra cá Pra ela não fazer Esse movimento Aí vai ficar perfeito Não vai dar erro E sempre Fio para trás Aí agora Eu vou fazer Para dar os oito milímetros Aqui ó Oito milímetros Isso aqui Vai me dar Os oito O que falta Para os oito milímetros Agora É só eu ir fazendo isso E mudando O que atrapalha Um pouquinho É a poeira Poderia ter feito Mas não tem como fazer Teria que ter Uma peça Como o calço Já está aqui Eu deixo aqui Depois eu trago Para cá Senão eu vou colocar Aqui e mudar Dá diferença Senão eu vou fazer Dessa forma Só tem que olhar A poeira Porque senão Ela fica alta E fica ruim Aí eu encosto Aqui de novo E faço desse lado Agora sim Vou tirar daqui E colocar pra cá Para dar os oito milímetros Levo pra lá Pra caber Agora só mudo Essa pro lado De cá Tá ruim a poeira A poeira enrosca Aqui ó Eu não quis fazer Uma peça muito alta Poderia fazer Uma peça De quinze Aqui E fazer Um rebaixo Por baixo Eu já tenho Vídeo mostrando Como fazer assim Mas nesse caso Eu não vou fazer Vai ficar assim mesmo Vou mudar Essa peça Pra cá Deixo Essa peça Do jeito Que tá aqui E faço Do lado de cá Detalhe Ela está Com barulho Diferente Porque como Ela está Fresando pouco Ela está No 110 Essa máquina É 220 Ela faz Muito barulho Por isso Que eu não Estou usando No 220 E eu já usei Várias vezes E não dá Problema nenhum E uma coisa Que eu percebi É o seguinte A direção Da fresa Como eu estou fazendo De um lado só Quando eu estou tirando E um dos jeitos Que eu vou fazer Ela está puxando Então Quando essa peça Estiver Esse calço Estiver do lado de cá Eu passo nesse sentido Quando eu estiver ao contrário Que nem agora Eu vou mudar Ela vai puxar Então eu passo Com a fresa ao contrário Sempre a fresa a favor Então você tem que estar Ligado nisso daí A poeira Realmente é um problema Tem que achar Uma peça maior Fazer um canalzinho Por baixo Para essa poeira Não pegar Aí eu vou jogar Isso aqui do lado de cá Coloco aqui Não preciso colocar toda Do jeito que está aqui Está ótimo Ela não entra Então como ela vai pegar Agora eu faço ao contrário Daqui para cá Ela não puxa E agora Mudo de posição Põe isso para cá Pode ser aqui também Não tem problema Eu tenho que colocar Em algum lugar Tanto faz Só não posso pôr aqui Que fica ruim Eu posso pôr aqui Desse lado Põe desse lado aqui Fica mais fácil E agora Fazer do lado de cá Desse jeito é legal Porque ela não sai Ela não vai trepidar Não vai dar problema Se a gente fizer Sem ter essa outra peça Ela pode dar uma tomada E você vai estragar o serviço Tiro do lado de cá E coloco desse lado Tiro o calço Agora sim Eu tenho que colocar Do lado de cá Só o calço Perfeito Tudo perfeito Sem quebrar Aqui ó Vocês verem Eu não testei Faltou um pedaço aqui Por que faltou um pedaço? Porque Eu já entrei Com a peça colocada Eu não prestei atenção Faltou o frizz de cá Que era para começar Sem nada Tá? Então agora eu faço Vai dar tudo certo Dá exatamente igual Porque quando eu comecei Eu comecei com a peça E não era Vai começar assim ó Vocês verem Que as vezes eu faço As peças As coisas E nem testo Mas graças a Deus A maioria das vezes Dá certo Então farei dessa forma E depois eu só ponho O calço do lado de cá Vai dar certo Vamos lá Agora ponho o calço Do lado de cá E vou fazer Vocês perceberam Que agora eu não coloquei As madeiras do lado de cá Por isso que eu falo Que precisa colocar aqui ó Deu uma bobeira Ela veio para cá E é perigoso Se fosse mais fundo Era perigoso Ela tomar da mão Não vai me machucar muito Mas vai que eu tento Segurar a máquina Põe a mão aqui Então é isso que eu falo Tem que tomar cuidado Ó Exatamente igual A peça que estava Aqui ó Perfeito pessoal Agora Para fazer o outro lado Como ela é quadrada É só virar Vou ver se agora Eu acerto Em termos de poeira É só erguer um pouco Essa peça Pode pegar Essa peça aqui Vem agora A ideia na cabeça Eu não posso erguer demais Se eu erguer demais Porque a tupinha Pode entrar Então eu vou pôr uns calços Aqui embaixo Tem isso aqui Vou colocar um Tem bastante disso O lugar que mais pega poeira É aqui ó Desse lado aqui também Deixa eu pegar um outro Vou deixar ele meio apertado Para não dar problema Para não dar problema Vamos ver se ameniza Esse negócio da poeira Que está Está ruim Se tiver um aspirador de pó Um coletor de pó É melhor Mas logo arrumo Então Agora Vou começar da maneira correta Vou passar aqui primeiro Aí vou pôr no calço Esse aqui eu vou fazer direto Sem desligar a máquina Vamos ver se vai dar certo Tá Então Começar dessa forma Põe todos os calços Aqui Não passem sem os calços Ela pode escapar E vai Como já estragou aqui Então Encostar para cá Como está o calço Vou colocar o calço Do lado de cá Aí Fica mais fácil de tirar E vou pôr ele inclinado assim Fica mais fácil Agora Vou fazer direto Sem parar Ó Fique com preguiça De colocar aqui Ela veio para cá Legal Então Não fique Põe uma peça inteira Agora Ah Mas ficou legal Porque Deu certo Porque agora Eu vou pôr ele no lado de cá Ó E aí Tchau 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 Detalhe pessoal, se você tiver várias peças, isso aqui, por ser pequena, ela pode subir. Então você vai ter que trabalhar com algum calço para ela não sair. Como essa peça é pequena, não tem problema nenhum. Deixa eu ver onde é que eu estava. Terminou agora, faço para o lado de cá. Olha ali se está certo. Está certo, mando bala. Está aí a peça frisada. Perfeita. Ó, essa foi a que eu fiz. Ela está amarela por causa da poeira. Mas ó, e a cor do MDF também é diferente. Exatamente igual a essa. Como essa daqui foi cortada, eu não cortei com uma serra muito legal e esse MDF de 2,5mm, 3mm, ele não tem a melamina, a melamina dele não é tão boa como essa daqui. Então essa daqui ficou legal. Então o ideal seria fazer isso aqui ou compra. Eu não sei se tem o de 2,5mm com a melamina boa. Olha a diferença que é. Porque esse aqui, muita gente usa esse de 2,5mm. Que é o que eu colei aqui, esse fininho. Ele já, ela risca muito fácil. Não tem uma camada boa, uma resina boa aqui. Então, vai ficar ó. Então tem aí essa sugestão que eu dei. Dois jeitos de você fazer. Essa técnica você pode usar em outros, em outros serviços. A poeira você já viu que aqui ó. Olha que legal. Ergui um pouquinho, só que tem que estar firme. Não pode estar maior do que isso. Ela entra dentro e você vai tomar um tranco. Então, fica aí mais uma dica de você fazer. Deu mais trabalho porque a fresa não tinha 8mm. Se eu tenho a fresa de 8mm, pessoal, não preciso disso. Eu não preciso disso. Aí é só madeira. Põe a madeira toda do lado e só tira a madeira. Vou mudando a madeira. A máquina corre sem folga, não dá tranco. Fica perfeito. É muito fácil. Você pode fazer isso em painéis maiores. Não entendeu direito? Veja o vídeo algumas vezes e você vai entender. Toda a explicação. Se de repente ficou alguma coisa aí. Nesse caso de uso dessas máquinas, você pode, melhor, perguntar lá no grupo de máquinas do Leão. Descrição do vídeo. Procure lá que você vai achar. Vamos ver agora uma coisa. É, até agora ele começou a empenar um pouco. Eu acredito que ela vai dar uma empenada. Ela vai fazer, ela vai fazer esse movimento. Aí, na hora, não parece não. Mas depois ela pode ser que envergue. Nesse vídeo aí, era isso que eu queria mostrar. Veja aí na descrição do vídeo, onde você pode ter ajuda. Se for um assunto de interesse que eu ver lá, eu posso, às vezes, na hora, fazer o vídeo. Isso aqui demorou um pouquinho mais. Porque eu também posso entrar na hora e fazer esse vídeo. E quando é de meia hora, uma hora e colocar vocês. Quando eu estou com o tempo disponível. Volto a falar, tudo isso é possível por causa dos meus parceiros que eu tenho. Meus parceiros me ajudam de uma forma e eu tenho esse tempo disponível. Então, não agradeçam somente a mim. Os meus parceiros, normalmente, me dão essa condição de ajudar vocês. Então, eu retribuo tudo isso ajudando vocês gratuitamente. Bom, é isso aí. Mike, Prudêncio e Prudêncio. Esse vídeo fica dedicado a vocês dois que mostraram interesse em... Mais uma forma de fazer. Espero que, através disso, tenha ajudado vocês dois e várias pessoas que estão vendo o vídeo. Valeu!